O Chiro, por que você está balançando? O Chiro, por que você está balançando? Não, desculpa O Chiro Eu ia bater uma manhã assim, ó O Chiro, mas eu não estou balançando Não, está não, não? O Chiro E eu não estou balançando Legal Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL